Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os cuidados que eu tenho com a minha coleção de cactos agora que estamos no inverno. E se esse conteúdo já te interessa, curta, comenta, compartilha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ajude o nosso canal a crescer, tá bom? Bom pessoal, a primeira providência que eu tomei aqui no meu cultivo foi proteger os meus cactos do tempo. Como vocês sabem, o pessoal que me acompanha desde o início do canal sabe que eu gosto de cultivar os meus cactos no tempo, tomando sol e tomando chuva. Eu coloquei eles aqui dentro agora nessa época do ano, desde o outono eu coloquei, né? Por conta dos riscos de geadas que a gente tem por aqui, né? E a maioria dos cactos eles não suportam geadas, né? Eles queimam e as cicatrizes de cactos não somem, né? Não desaparecem nunca. Para sempre ele vai ficar com aquela cicatriz. A menos que a gente faça uma decapitação. Eu tenho alguns cactos aqui que sofreram com as geadas do ano passado, então esse ano a primeira coisa que eu fiz foi isso, foi me precaver. Aí eu trouxe todos eles para cá, nesse cantinho aqui que é coberto com telha transparente. Aqui ficavam as suculentas antes, né? Aí eu peguei, tirei as suculentas daqui e coloquei todos os cactos aqui. Todos não, né? Alguns ainda ficaram lá na frente. Os maiores, né? Os colunares estão todos lá na frente. Porque eles são mais resistentes, né? Ao frio e a geada. É claro que eu pretendo colocar eles novamente no tempo, né? Só que eu tô com uma questão de espaço aqui muito reduzida, né? Meu espaço aqui tá cada vez menor. Então, assim, eu vou colocando eles aos poucos, né? Quando tiver no período de chuva, que é no verão, eu vou colocar eles porque a chuva é o melhor adubo, né? Crescimento, pra fortalecimento dos cactos. É claro que tem que ter um substrato bem drenável, né? O meu aqui, graças a Deus, eu consegui acertar no cultivo, no substrato. Então, eu nunca tive problema. Acho que foi uma única perda de cacto que eu tive no verão desse ano, por conta de podridão, que foi um cacto coroa de frade azul. Mas eu já comprei ele adulto e a pessoa que me vendeu e eu cultivava só na areia, né? Então, eu já peguei e transferi ele pro meu substrato e eu acabei perdendo por podridão. Mas, exceto esse cacto, eu não tive nenhum problema com nenhum dos outros meus aqui. A segunda coisa que a gente tem que ficar atento é quanto à rega, né? Porque quando chega outono e inverno, a maioria dos cactos entram em dormência. Então, eles não necessitam de uma quantidade tão grande de água. É claro que a gente não vai deixar de regar tudo, ficar muito tempo sem regar, pra eles não sofrerem desidratação também. Isso varia de região pra região. Então, não adianta eu falar pra vocês, uma mole a cada 10 dias, a cada 15 dias, porque há regiões que não tem inverno, né? Chega essa época do ano, continua o sol quente, continua altas temperaturas. Então, a gente tem que ficar de olho sempre no substrato. Principalmente quem tá começando no cultivo agora, tem muitas dúvidas. Eu recebo muitas perguntas de pessoas falando pra mim, querendo saber quantas vezes eu molho os meus cactos. Então, assim, eu nunca falo pra pessoa, olha, eu molho a cada 10 dias, a cada 15 dias, faço o mesmo. Porque isso varia, né? De região pra região, depende do vaso que você tá usando também. Depende não só do tamanho do vaso, como também do material que ele é feito. Aqui no meu cultivo, a maioria dos cactos são cultivados em vasos de barros, exceto os colunares que ficam lá na frente, que são grandes e eu cultivo em vaso de plástico. E é claro que a rega não vai ser todos no mesmo dia. Aqui eu molho com maior frequência do que os que estão lá na frente em vasos maiores. Eles estão em vasos de plástico que retém mais a umidade e por se tratar de vasos grandes, então demora um pouco mais pra secar a água. Então, uma pessoa que tá iniciando no cultivo, como que ela vai saber quando que é a hora de molhar o cacto dela, seja em vaso de barro ou vaso de plástico? Uma dica que eu dou pra todo mundo, principalmente pra quem tá iniciando no cultivo, é fazer o uso de um palito pra verificar. Pegue um palito que chegue até o final do vaso, coloque até o fundo e se o palito sair limpo, é hora de regar. Esse meu aqui, ó, saiu limpinho, então eu posso fazer a rega aqui. Então, é um teste muito simples, porque às vezes a gente passa o dedo por cima do substrato e tá seco, mas lá no fundo tá molhado. E aí que a gente perde o cacto por podridão, que a gente vai lá e rega de novo. Então, não adianta eu chegar pra vocês e falar, ó, mole a cada tantos dias, mole mais no verão do que no inverno ou deixe de regar. É simples, vocês deixam vários palitos espalhados pelo seu jardim e sempre faça esse teste. É claro que um vaso grande assim, a gente não vai ter um palito pra enfiar lá, mas a gente vai ter uma noção de que se um pequeno a gente tá demorando 15 dias pra regar, pro substrato secar, um vaso que é bem maior, a gente vai demorar muito mais tempo. E uma coisa eu sempre falo, é melhor pecar por menos do que pecar por excesso. Você dificilmente vai perder um cacto por falta de água, porque ele vai dar sinais. Ele vai começar a murchar, ele vai começar a ficar estranho, você vai perceber que ele está desidratando, que ele tá com falta de água. Mas se você pecar por excesso, você molhar ele demais, as raízes vão apodrecer, ele vai começar a morrer lentamente, e pode ser que nem seja tão lentamente, pode ser que do dia pra noite ele apodreça e morra, que foi isso que aconteceu com a minha coroa de frade azul. Eu coloquei ela na chuva porque eu achei que poderia dar certo, igual eu cultivava meus outros cactos aqui, e infelizmente do dia pra noite eu acabei perdendo ela, né? Algumas pessoas já me perguntaram, né, sobre o vaso de barro, por que eu cultivo em vaso de barro, se é melhor. Então, aqui na minha região, quando chega a época de verão, chove semanas seguidas, né? Então, como eu cultivava os meus cactos no tempo, tomando chuva, Então, eu resolvi colocar eles em vaso de barro pra água evaporar mais rápido. É claro que quando não tá em época de chuva, eu tenho que molhar mais vezes, né? Porque a gente rega e o barro, a cerâmica absorve essa água, né? Vocês podem observar que o vaso fica todo molhado por fora, isso é porque a água tá saindo através dele, né? É claro que tem pessoas que gostam de vaso de barro e querem vernizar, Só que quando a gente enverniza, a gente pinta, a gente perde essa função, né? Ele vira tipo um vaso de plástico, ele não tem mais aquela função de absorver a água. Então, se você também mora numa região que tem muitas chuvas, eu aconselho você a usar o vaso de barro. Mas se é uma região que é muito seca, é complicado, porque você vai ter que molhar várias vezes, né? Eu aqui, até mesmo no inverno, eu molho mais vezes os vasos de barro do que os vasos de plástico. Mas eu gosto, eu sou apaixonada por vasos de cerâmica, vasos de barro, então eu não me incomodo, pra mim não é trabalho nenhum molhar mais vezes. Como eu já falei pra vocês, eu também cultivo alguns em vasos de plástico. E eu já percebi que o vaso de plástico, ele retém por mais tempo o substrato úmido. E o vaso de barro não, ele evapora muito mais rápido a água. Bom, pessoal, como vocês podem ver, eu tô gravando o vídeo aqui à noite, né? É o primeiro vídeo que eu faço aqui à noite, no cantinho dos cactos, né? Esse vídeo vai ao ar na quinta-feira, né? Eu vou subir ele na quinta-feira. Eu tô gravando na quarta-feira. Quarta-feira à noite aqui pra vocês. Somente pra vocês não ficarem sem vídeo, né? Porque tá muito corrido o tempo pra mim, mas eu tô aqui, né? Fiz esse vídeo curtinho. E, bom, vamos lá. A terceira e última dica que eu dou pra vocês é sempre deixar no sol, né, pessoal? Seja na primavera, no verão, no outono ou no inverno. Como quando muda a estação do ano, o sol também muda de direção, Então, é bom a gente mudar eles também. Se tá num local que pega menos sol, a gente colocar eles num lugar que tem mais quantidade de sol, né? Porque isso vai ajudar muito eles. Bom, pessoal, o vídeo tá ficando muito longo. Então, eu vou encerrando ele por aqui, tá bom? Vou finalizar ele com a rega aqui, que eu fiz nos meus cactos agora de manhã, tá bom? Como vocês podem ver, eu molho com a mangueira, eu molho bem, até sair no fundo do vaso, né? Pra ficar bem molhadinho, não adianta molhar com conta-gotas, molhar pouquinho. A gente molha bastante quando tem que regar. E é assim que eu molho. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo.